ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Adolescente de 14 anos é apreendido, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 12. Amazonas mantém estoque de vacina contra a febre amarela, mas a procura tem sido baixa nos postos de saúde. O TRE faz embarque de urnas para eleições em Novo Aripuanã no domingo. No esporte, Manaus Futebol Clube treina na Arena da Amazônia para enfrentar o Remo pela Copa Verde. E o Carnaval traz festa e preocupação. O Emoan convoca novos doadores para manter o estoque. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. A febre amarela preocupa em algumas regiões do país, como o Sudeste. E a região amazônica é considerada de risco para a transmissão da doença. Aqui no estado, há estoque da vacina, mas a procura tem sido baixa. Quem viaja pela Amazônia nem sempre toma cuidado. Esse turista norte-americano diz que tem mais de 60 anos e não achou necessário tomar a vacina. Mas a vacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde para quem visita os estados da região norte e vai entrar em áreas de floresta. Lucas é médico e sabe do risco. Ele vai fazer a primeira viagem de barco. Dá para viajar tranquilo, até ando comigo com minha carteira de vacina, está tudo em dia, graças a Deus. Então, sem preocupação, vamos curtir aí a viagem. Quem já tomou a vacina tem uma preocupação a menos. Viajar prevenido é muito mais seguro. A região amazônica sempre foi considerada de risco para a transmissão da febre amarela pelo Ministério da Saúde. No Amazonas, a vacina faz parte do calendário de vacinação. Por isso, o risco de um surto da doença é pequeno. Mas isso não diminui a preocupação. Toda a região amazônica é considerada área de risco para a febre amarela pela Organização Mundial de Saúde. O vírus circula nas áreas de floresta. Por isso, a orientação é que quem vai viajar precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes. Ela realmente é uma pessoa suscetível à doença e à formação de formas graves e ao óbito da terra. O Estado tem um estoque de 280 mil doses. Em Manaus, a procura tem sido baixa. Toda a UBS recebe mensalmente essa vacina e as pessoas podem procurar. Ela é uma vacina de rotina para a gente. No caso dos adultos, a dose única da vacina vale para a vida toda. Não é mais necessário tomar a cada 10 anos. A Thalita é de Manaus, mas mora em São Paulo. Veio ver a família e já aproveitou para se vacinar. Aqui, ela tomou a dose única. E como nós já temos o nosso calendário normal, nós já temos o nosso calendário de 9 meses a cada 10 anos, então a dose cheia, a necessidade é que a gente realmente tome certinho e também seja espelho para outras pessoas. Um adolescente de 14 anos foi apreendido na madrugada de hoje, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 12 anos. Foi no Tarumã, zona oeste da capital. Ele foi sedado na unidade de pronto atendimento do Campo e Sales, depois de tomar os remédios da tia. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes dessa história. O caso foi registrado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, depois que os policiais militares da vigésima SICOM apreenderam um adolescente de 14 anos que é suspeito de ter violentado sexualmente um adolescente de 12 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o caso ocorreu no último fim de semana, lá na área do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima de 12 anos é moradora da Redenção, na zona centro-oeste e foi passar o fim de semana com o pai, que morava com a companheira, que é mãe do suspeito lá no Tarumã, quando teria ocorrido o crime. Ontem à noite, a vítima voltou para casa e teria tomado medicamentos para a depressão da tia. Foi quando ela desmaiou e foi levada para a UPA do Campo e Sales. Lá na unidade de saúde, os médicos constataram que a vítima estava com hematomas no ânus e encaminhou o caso à polícia. Foi quando o adolescente de 14 anos foi apreendido e confessou o crime, mas alegou que havia sido com o consentimento da vítima. Agora, detalhe, o menino de 12 anos permanece internado na UPA e ainda não prestou depoimento sobre o caso. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. E a polícia prendeu o prático de uma embarcação por tráfico de drogas. Ele transportava 13 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 65 mil. O prático Luciano dos Santos Rodrigues, de 44 anos, foi preso na casa dele, na zona leste da capital. Com ele, foram encontrados 13 quilos de maconha do tipo skunk, vinda de Quari, no interior do estado. Segundo a polícia, a droga estava avaliada em R$ 65 mil. A droga estava escondida na sala de estar do acusado. Policiais do DENARC foram até o local depois de receber denúncias anônimas de que Luciano estaria guardando entorpecentes. Em menos de 24 horas, esta é a segunda apreensão de drogas vinda do interior do estado. Por que eles mandam em pequenas quantidades? Para evitar a ação da polícia. E caso haja uma intervenção da polícia com prisões, eles não percam material em grande quantidade. Mas isso aí você pode verificar pela quantidade de apreensões de drogas em barco de recreio que vem acontecendo. Luciano foi autuado por tráfico de drogas e deve ser levado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. A seguir, TRE envia urnas para a eleição suplementar em Novo Aripuanã. E o Manaus Futebol Clube treina na Arena da Amazônia para enfrentar o Remo amanhã pela Copa Verde. É o que você vê depois do intervalo. E o Manaus Futebol Clube.